Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos mesmo no fim deste debate e pela quarta vez seguida, Sr. Deputado Bruno Coimbra, os senhores não conseguem explicar devidamente porque é que privatizam a EGF quando querem fugir ao problema de fundo. E eu lamento imenso que os deputados da maioria do PSD e do CDS ficassem em negativo e não se sujeitassem às perguntas da oposição, porque eu pessoalmente tinha perguntas e gostaria que fossem esclarecidas. Portanto, Sr. Deputado, tenham lá, ó Srs. Deputado, estamos a debater, tenham calma, tenham calma, não se enervem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, o Sr. Deputado tem que justificar porque é que uma empresa que pertence ao universo da Águas de Portugal e dá lucro vai ser vendida para garantir a sustentabilidade do mesmo grupo. Tem que responder a isto. Porquê? Depois, Sr. Deputado, tem que responder porque é que num setor apetecível que dá lucro e que tem futuro como é o setor dos resíduos, a única coisa, o único caminho que os senhores vêem é entrega a privados e retira, retira, quer o Estado, quer os municípios desse processo. Mas terminarei com uma questão, Sr. Deputado. É que o Sr. Deputado, nem o Sr. Deputado da Alta Inubessa conseguiram explicar aquilo que pela quarta, quinta, décima, vigésima vez vos vai ser sempre perguntado. É porque é que os municípios são obrigados a vender, mas não podem comprar? Porquê? Não, não foi explicado. Os senhores têm que dizer porque é que impedem, esta é a prova cabal, de que a intenção do Governo é entregar aos privados, porque se os municípios quiserem unir e comprar a parte do Estado, estão proibidos pelo decreto-lei. Esta é a prova evidente do que os senhores querem entregar aos tais concorrentes sólidos. Oh, Sr. Deputado, quem serão eles? Quem serão os concorrentes sólidos? O vosso objetivo é privatizar, porque sim. Está concluído este debate e vamos...